E se é que se vai de uma marcha, lá vai e fora! E se vai de uma marcha, lá vai e fora! E se vai de uma marcha, lá vai e fora! E se vai de uma marcha, lá vai e fora! E se vai de uma marcha, lá vai e fora! E se vai de uma marcha, lá vai e fora! E se vai de uma marcha, lá vai e fora! E se vai de uma marcha, lá vai e fora! E se vai de uma marcha, lá vai e fora! E se vai de uma marcha, lá vai e fora! E se vai de uma marcha!